A CIDADE NO BRASIL 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 Igreja de São Luís a Deus, um pouco mais embaixo, aqui para a esquerda. Pois é. Aqui da luz? Aham. Ali, Igreja de São Luís a Deus ali, ó. É onde nós viemos. Mais embaixo. Vai virando, vai virando mais. Aí, tá pegando a igreja agora? Aham. Igreja de São Luís a Deus. A igreja dos santos dos milagres impossíveis. Maravilhoso. Olha, o túnel de onde nós viemos. Ali nós saímos. Vamos ver os carros lá embaixo, tá vendo? Aquela tomada ali boa. Pegou, Igreja de São Luís? Pegou. Os carros. Beleza pura. O ar aqui está maravilhoso, está puro. A temperatura aqui deve estar mais ou menos uns 25 graus. Também nem chega. Uns 22 graus. Mais ou menos. né. Llorinha tirando as suas fotos, pessoal, Mês, Llorinha, o César, a turba toda está aí, maravilhoso, nosso câmara vem, Mr. João Zé Luiz, eu estou aqui do lado falando e agora eu vou caminhar diante das câmeras, aqui está Salvo França. É, nós estamos aqui filmando aqui, essa selva de cimento, a selva de perna. Cemitério São João Batista, aqui está o Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul, esse mar maravilhoso, algumas aves pretas que chamam o nosso urubu, né, que voando aqui nas câmeras, nosso mar maravilhoso. Tudo aqui é bonito, tudo. Já foi filmado ali a nossa última morada, o nosso cemitério. Está tudo bem, tudo maravilhoso. Vamos para o Cristo? Você vai para o Cristo? Aham. Vai? Estamos indo lá para o Cristo agora, onde daqui a alguns instantes estaremos lá no Cristo filmando também. Nosso câmeraman, Mr. João. Tudo bem. A Lagoa outra vez. O que é que eu não reto? Parcazela. Está tomada ali? Aham. Parcazela. Par fini? Parcazela. 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 E aí 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 Parece que é um navio pra lá, Zé Luiz Já vi se deslocando ali? Exatamente Você vê que no horizonte tem uma espécie de arco-íris com várias coisas Cinza, azul Gelo Cor de rosa por ali Tá notando isso, Zé Luiz? É, tô notando Coração Não pode baixar muito a câmera não Porque Elisa vai fazer uma tomada Muito esquisita Eu sei Mas não devemos mostrar isso aí Pra América Vou voltar no fundo, vou terminar aqui Nós estamos já terminando lá Nossas filmagens aqui O alto do Corcovado, mais alto que o mirante. Aqui está a placa de obras de melhoramento do alto Corcovado. 1943-1945, o presidente da república, o doutor Getúlio Varga, o nosso grande Getúlio Varga, o Getúlio Vargo, que era pelos trabalhadores do Brasil. Prefeito do Distrito Federal, doutor Henrique Dobson, de Warta, secretário-geral do vice-obres, engenheiro Edson Passos, 3 de setembro de 45. Aí está a placa do Corcovado. Já estamos aqui em cima. E daqui nós vamos subindo. Exatamente. Olha, aqui é Parque Nacional da Tijula, Corcovado, altura 704 metros, acima do nível do mar. Mais alto que o mirante, naturalmente. Nós estamos aqui nos corredores do Corcovado, ainda vamos subir ainda. Close aqui na rapaziada. Estão passeando. Qual é o favor? Ok, espera aí, espera aí. Ok, aqui ó, o pessoal aqui da barra aqui do Corcovado, o professor do César, americano aqui, beleza pura. Aqui é a Corcovado, aqui é o barra aqui do Corcovado. Nós já estamos já subindo aqui. Vamos subir. Nós já vamos subir aqui na escadinha do Corcovado. Ali é o Jockey Club Brasileiro. Hoje, às 16 horas, vai ter o Grande Plêmio Brasil. No qual eu vou torcer para o meu amigo Juvenal, que é esse Grande Plêmio outra vez. Meu amigo particular. Lá está o Jockey Club. Hoje vai ser disputado o Grande Plêmio Brasil. Uma grande prova turfística. Um acontecimento muito bacana aqui. Jockey Club Brasileiro. Isso que está se enxergando de mais perto. Jockey Club Brasileiro. Jockey Club Brasileiro. Não era pra ter largado É grama Escorreram tudo a sorte de grama hoje Tá muito longe, sabe? Tá muito longe de pacacu Tomamos aí, ó pai Um pra cima, mas eu aproximo a seis por um Daqui até lá deve ter o quê? Uns quatro ou cinco quilômetros, não? Mais Uns três, né? Uns três quilômetros A gente vê de lá também, né? Vê mais ainda Acho que os cavalos estão todos aglomerados lá, tá vendo? É, tá Se não tá com binócula branca, não binócula Então a gente pode ver com binócula melhor Aí tá o triste, corta, né? Aí ele corta aí o triste e o tal Dentro do serviço tem os elevadores Que levam pra fazer as medidas inteiras e tal Há pouco tempo ele foi na base Tá maravilhoso aí, às vezes, o ônibus Lá em cima tá, já tá aberto, brudinho Tudo lá em cima Dá pra cruzar, ó? Dá pra filmar Isso aí Só dá pra ver lá em cima, tá vendo? Nós estamos aqui aí, debaixo ainda Nós estamos aqui, ó dentro Vários, óculos e tal Maravilhoso aqui Tudo, tá tudo certo? Maravilhoso É isso aí O Jair Luiz tá carregando peito aqui Não tá de brincadeira Peito, as vistas de outro ângulo Aqui de cima do Corcovado Mas nós estamos um pouco cansados Porque a escada aqui não é moleza Não é brincadeira Acabou de correr um par agora no Joc É 12h50 Nós estamos aqui no Cristo mesmo No top do Cristo Não é isso, Jair Luiz? Faz umas tomadas maravilhosas Nós estamos aqui no Parque Lá é a praia de quê? Ipanema? É a praia de Ipanema Praia de Ipanema Praia de Ipanema Praia de Ipanema Viraçoto, não é isso? Tudo bem? Praia de Ipanema Praia de Ipanema No final ali Cargoador Depois pra Copacabana Aonde? Copacabana nessa direção ali? Depois de Ipanema Copacabana Leve lá embaixo Que? Ok Tudo bem? Tudo bem, Zé? Uhum. Ok. Voltamos daqui a pouquinho. Ok. Deixa eu ver. Que lugar? Ok. Melhor. Ok, aí? Ah, ok. Os carros lá embaixo, ali na praia. Lá mesmo, né? Lá mesmo, né? Ó. Aqui. Lá embaixo, lá pra mim, ó. Tem açúcar. Vem ali. Empanemos uma vez. Cobacabana. Vem. Ok, Mr. João? Ok. Cemitério de São João Batista. Nossa última morada. Lá embaixo. Brasil e Ipanema, né? Ipanema. Ali Copacabana. Ipanema ali. Miraçota. São precisamente duas horas e cinquenta e sete minutos. Quatorze horas e cinquenta e sete minutos. Quatorze horas e cinquenta e sete minutos. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Fazer uma tomada da iluminação do Cristo. Acorda. Vem cá, Zinho, pai. Vem cá, Zinho, pai. Vem cá, Zinho. Vem cá, Zinho. E aqui nós estamos elevando a câmera pra ver se você dá pra entender essa monstruosidade de estátua de... Que é o Cristo Redentor que abençoa o nosso Rio de Janeiro. O nosso cinematografe aqui, Mr. José Luiz, tá se quebrando tudo aqui, né? Fazer uma tomada total do Cristo. É uma coisa maravilhosa. Luta moderna no Cristo. Ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Em cada grupo. Pelo forte. Mais dez ali. Que que há, rapaz? Dez e dez. Fora o outro tom na nossa retaguarda também. Iluminação toda moderna. De alta potência. Pra iluminar o Cristo. Ok, Zinho. Maravilhoso? Ok, hein? Aí, aí de outro ângulo maravilhoso, né, Zé? Outro ângulo maravilhoso, o Cristo aqui. Uma tomada maravilhosa. Essa voz que você tá ouvindo aí, Maricano, é um cara que vende retrato aqui, entendeu? Vende retrato e tal. Nós estamos com a câmera aí, dando banho na câmera dele. Pega as pessoas e tudo o que eles acharam. Por quê? Vire. É verdade. O que é isso? 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 O que é isso?